A sua bênção, Mãe, Deus te abençoe, minha filha, te amo muito, Deus te abençoe. Sabe, Mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha, que um dia Ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, Mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter, já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, Mãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, Mãe, pra me fazer feliz, você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Jaini, o que sua mãe significa pra você? Minha mãe é minha vida. Mãezinha, eu te amo. Glorete, o que significa ser mãe pra você? Ser mãe é... É dar amor, é... Ensinar a palavra de Deus, né, guiar eles no caminho, né, do Senhor Deus, pra que eles não se desviem. É isso que... O que sua mãe representa pra vocês? Amor. Carinho. Confiação. O que é ser mãe pra você? Ser mãe é ser agraciada por Deus. Jesus disse, pode um pai e uma mãe abandonar um filho. Ele jamais nos abandonará. Mas a mãe também nunca abandona seu filho. Quantas mães vai pra porta do presídio sabendo que seu filho é o pior bandido, mas pra ela ele é a preciosidade. Assim como nós somos preciosidade do Senhor, ser mãe é ser a grandeza de Deus. Vamos ter a intimidade, porque nós geramos vida. Jesus é vida. E olha que privilégio. Maria deu a luz a um filho. E ela foi concebida pelo Espírito Santo. Lá em Jeremias 14, o Senhor fala, Antes que tu chegasse ao ventre da tua madre, te escolhi e te santifiquei. Cada afeto que vem ao nosso ventre é escolha de Deus. Privilégio, nosso, mulher, mãe, grandiosa, a perfeição de Deus. Nós temos intimidade com o Senhor para compartilhar a grandeza desse amor. Pra mim, isso é ser mãe. Salve, mãe, é você a maior bênção que alguém já pode ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigada, mãe. Pra me fazer feliz, você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Se a mal crispy. Mãe 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 1, 2, 3, já Mamãe Veja Amo Abertura